Está valendo? Está valendo. Boa noite, Brasília, 12 de março, 19 horas. Ao meu lado aqui o nosso ministro da Saúde, o Mandetta, de Mato Grosso do Sul, estado ao qual o senhor viveu por três anos lá em Newark. Glorioso Newark. Então, um grande abraço a todo Mato Grosso do Sul e especial ao Newark. É verdade. Ok? Logicamente, o assunto hoje vai ser basicamente o coronavírus. E rapidamente uma passagem aqui do que aconteceu na semana, bem rápido, sem entrar em detalhes. E a gente vai ficar aqui aproveitando o ministro da Saúde. Afinal de contas, é o que está hoje na pauta do Brasil e do mundo. Do mundo. Pessoas preocupadas, né, Presidente? Está certo. Inclusive porque, tendo em vista, não tem uma grande letalidade, mas quem tem mais de 60 anos aumenta um pouquinho, né? A parte de uns 15% aí. 15%. Então, cada 100 pessoas acima de 60 anos, que é o meu caso. Podem ter complicações. Pode ter complicações mais graves aí. Eu estou usando máscara porque, nessa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas que veio comigo no voo, quando desceu em São Paulo, foi fazer os exames habituais e deu positivo o coronavírus. Então, todo mundo que estava no voo, todos nós, hoje coletou matéria de todos nós, ainda não deu resultado, tem aí órgão de imprensa dizendo aí que deu negativo. Tomara que esse fake news fosse verdadeiro, mas não deu ainda. Acredito que nas próximas horas tem o resultado aqui do meu e de mais algumas pessoas que estiveram comigo. Rapidamente, Estados Unidos. Jantamos com o senhor Donald Trump, assinamos um grande acordo, que depende, para entrar em vigor, do parlamento. O Mandetta, que é deputado federal, sabe como é que funciona isso aí. É um acordo de defesa, né? Hoje está incluído ali pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação. Então, nós somos, caso o Congresso aprove, sempre o nosso Congresso aí, caso o Congresso aprove, nós seremos o 15º país a fazer esse acordo com os Estados Unidos. Isso é muito bom para nós, porque defesa é investimento. Estivemos também na fábrica da Embraer, não vou entrar em detalhes, né? Uma coisa importante aqui, porque sempre se faz política, né? Quando a região ali de Santos, Guarujá e São Vicente, há uns 10 dias, foi acometida em chuvas torrenciais, onde muitas pessoas perderam as suas vidas, no mesmo dia, o nosso ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ligou para os prefeitos de Santos, Guarujá e São Vicente, se colocou à disposição e no mesmo dia também, ou melhor, no dia seguinte, o nosso secretário de Defesa Civil foi para a região. E todas as medidas cabíveis ao governo, desde que solicitadas pelos prefeitos, e com amparo legal, foram atendidos. Como, por exemplo, foi liberado agora o saque antecipado por BPC, pessoal de Guarujá. Então, estamos fazendo nossa parte. O Exército Brasileiro, em especial, com maior efetivo, mas também presente a Marinha Aeronáutica, tiveram seus homens à disposição desses municípios para entrega de cesta básica, entrega de água e mais alguns trabalhos que poderiam ser feitos usando a mão de obra desse pessoal, bem como os meios que as Forças Armadas possuem. Então, o pessoal foi atendido, teve a participação nossa, ao contrário do que um político teve na região esses dias, sempre mentindo, dizendo o que ele está fazendo. Eu não estou preocupado com quem está fazendo. Nós temos que fazer. É município, Estado e União. Os prefeitos estão preocupados com isso. E o presidente também. Última notícia, entre entrar no coronavírus aqui, interessa a todo mundo. A gente fica às vezes, Mandela, está preocupado, que o combustível caiu em média 30% há poucos dias. E teve uma crise no Brasil. Não há, né? Eu acho que a crise tem que haver, se tiver subido 30%. É uma briga lá da Arábia Saudita com a Rússia. É um excesso de petróleo no mercado, o preço caiu. E já teve, foi anunciada hoje no seu percentual certo, já foi bastante elevado, mais uma queda, sexta queda, no preço do diesel e na gasolina aqui no Brasil. A Petrobras, que tem a sua política, atrelada aos preços internacionais do petróleo. Então, se cai lá fora, essa é a política da Petrobras. Mas cai aqui dentro também. Lançaram fake news ali, que o governo estaria interessado em aumentar o imposto federal, o caso da CID, para que o preço não caísse. Não é verdade, tá? Aí sim, agora eu determinei, que se cumpra a lei, que se cumpra a política da Petrobras. Eu não interfiro na Petrobras. Agora, quando alguém quer interferir por fora, aí eu interfiro para que não haja essa interferência. Então, a gente espera que na ponta da linha o preço do combustível caia, porque nunca caiu... Se eu não me engano, de janeiro e fevereiro, em um pedacinho de março, nós baixamos quase 20% o preço do combustível lá na refinaria. E a gente espera. Eu não tenho poder para isso. Alguém quer cobrar? Você não pode cobrar de mim. Você cobra do seu governador agora aí. Vá para o cara do posto de combustível, para aquele lado aqui, e pergunta, mas por que não baixou o preço do combustível? Para ele dizer para você, por que ele não baixou? Porque o preço, o nosso está quase 20% mais barato, levando-se em conta, o preço de 1º de janeiro do corrente ano. Bem, ao lado aqui, a nossa intérprete línguas, está certo? Ela foi botar uma máscara apropriada para estar ao meu lado, porque eu ainda continuo sob suspeita. Uma das pessoas que veio no avião conosco já deu resultado negativo, o primeiro resultado negativo. A gente espera que todo mundo dê negativo também. e fique positivo só com o Fábio, que está lá em São Paulo agora, de quarentena em casa. E que está bem, né, presidente? Está bem. Que está bem, clinicamente bem. Mandetta, vamos lá, Mandetta. Vamos lá. Vamos lá. Esse vírus aí, o coronavírus, é para assustar? Bom, primeiro quem está olhando a gente de máscara aqui, a intérprete, o presidente de máscara, todo mundo acostumado a ver aquele sorrisão largo do presidente, ver de máscara, e ver o ministro com essa máscara diferente, a dela é azul e a minha, mas esse formato aqui, é para a gente mostrar como é que as pessoas, por exemplo, se você for num médico e tiver, olha, eu tive todo esse processo aqui, a pessoa teve, ele vai lhe atender com uma máscara como essa, essa é a razão da gente colocar para mostrar como se faz. Ah, mas você não está usando luva. Lavei as mãos, álcool gel, quando sair daqui, álcool gel, ó o álcool gel ali lá, em cima da mesa do presidente, aqui, ó. Então, quando acabar o atendimento, o médico vai, passa o álcool gel, ele pode. Enfim, se tomar as medidas corretas, a gente passa bem. Como é que o Japão está fazendo? distanciamento de pessoas, pedindo principalmente para as pessoas, vamos cuidar dos idosos, porque são eles os que complicam. Criança, a grande maioria, presidente, 30, 40% tem o vírus e não tem nem sintoma. Ela só serve para... Repassar. Repassar. Mas são elas que vão trazer o bloqueio, depois que todo mundo tiver sistema imunológico competente, aí é que o vírus vai cair. Na China já aconteceu isso? Já aconteceu. Como a China começou a contar a partir de janeiro, janeiro, fevereiro, março. Só que na China, a gente sabe que começou lá atrás, em novembro. Então, a gente sabe que vai levar um tempo em que as pessoas terão resfriados, gripes, vamos proteger os nossos idosos. Qual que é o grande problema do vírus? Quando muita gente, ao mesmo tempo, pega o vírus, os idosos que complicam, ao mesmo tempo, vão para o hospital. Isso que nós estamos reforçando hoje para abrir leito de CTI, etc. Nós tivemos o carnaval há duas semanas. Certo. Quem porventura contra o vírus lá, agora está na ordem dele aflorar, não é isso? Agora? É, o tempo médio da incubação, quando a pessoa entra em contato, eles falam que é de três a cinco dias, com o pico no quarto dia. Mas tem gente que fala que pode ser no sétimo, no oitavo. Mas, assim, o carnaval serviu mais para os brasileiros que foram para a Europa, foram para a Itália. O senhor viu que quase a maioria dos casos foi brasileiro, que veio da Itália para cá, que a gente percebeu e foi vendo os casos. Hoje tem até a história do navio lá, que começa a ser visto, o navio procedente da Itália, para a gente checar os pacientes. A jovem pan, como é que está a nossa ebope aí? A nossa está 55 mil ouviu. 55 mil ouviu o nosso, a jovem pan está transmitindo também hoje ou não? Não dá, já. Tá. Bem, vamos lá. Mandetta, vamos lá, Mandetta. Está previsto aí um movimento para domingo. Aham. Está para domingo, está certo? Aí tem um pessoal que está dividido aí, vai, não vai, está certo? Eu até gravei um pronunciamento que vai ao ar daqui a pouco às 20h30. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Gravei um pronunciamento que vai ao ar às 20h30. Obviamente, que esse movimento, no meu entender, que não foi eu que programei, é um movimento espontâneo, popular espontâneo, é você como político, né? Todo mundo quer estar junto com o povo, mas não pode ser só durante as eleições, tem que ser durante o... O mandato todo. O mandato todo. Quando o povo quis, vão se manifestar contra ou a favor a gente. Não tem problema nenhum. Então, há uma certa divisão tendo em vista mais gente que pode se juntar nesses dias e ajudar a propagar o visto. Agora, para o outro lado, a gente vê, você for pegar São Paulo, por exemplo, os metrôs devem estar cheios lá, uma hora dessas. Os ônibus do Rio de Janeiro estão cheios. Acho que Campo Grande, Mato Grosso do Sul também está cheios. O ônibus nesse horário de pico. Então, tem um aspecto, tem um aspecto que levar em conta? Tem, existe, né? É mais um agrupamento de pessoas, tá certo? Então, a população está um tanto quanto dividida. Muita gente dizendo para mim, eu vou, mas minha esposa e meus filhos não irão. O meu pai, o meu avô, que é de certa idade, não irá. Então, o que eu vejo nesse movimento do dia 15, que daqui a pouco vou estar em rede aí, falando sobre ele, tá certo? O que nós devemos fazer agora é evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas, porque os hospitais não dariam vazão atender tanta gente. Exatamente. Esse é o X da questão. Então, se você, se o governo não tomar nenhuma providência, sobe, e depois de um certo limite, não dá mais, o sistema não suporta. Exato. E daí, problemas acontecem. O pessoal fica apavorado, porque acaba morrendo gente por outro motivo, vão dizer que é o coronavírus. Então, como presidente da República, eu tenho que tomar posição. Ou a favor, tá? Se bem que o movimento não é meu, o momento é espontâneo e popular. Mas o senhor tem. Tá. Então, o que que a gente tá... Daqui a pouco vai estar às 8h30, uma das ideias, né? Adiar. Eu acho. É suspender, adiar. Daqui a um mês, dois meses, se faz. Já foi dado um tremendo recado para o Parlamento. Não há dúvida que o recado do Parlamento foi a questão daquelas emendas de relator. Se ele vai ter autonomia para movimentar, em média, 15 bilhões de reais ou não. É o recado que foi dado. Deixar bem claro aqui. Eu tenho que cumprir. A verdade é que roubaram o veto. Eu não tenho que entrar na justiça. Deu um problema na internet. Nós vamos partir, basicamente, para o encerramento agora. Acabei de perguntar para o Mandetta, né? Eu tô com 64 anos. Se der, por acaso, daqui a pouco, o teste de positivo, né? Não veja meu caso. O fato, a pessoa há mais de 60 anos. Qual o risco que ela corre? Um homem de 64 anos, ígido, que faz as suas caminhadas. Já passou o seu organismo por agressão. Foi aquela facada, até hoje, mal explicada, né, presidente? Mas, enfim, superou. Tem o sistema imunológico forte. Mas a grande maioria sai muito bem. Obrigado. Faz um quadro de resfriado, gripe. Tem que manter cuidado por conta das outras pessoas. Se der positivo, o presidente vai ter que despachar daqui. A gente vai recomendar o isolamento domiciliar. Se não der positivo ou der outro vírus, que é mais comum, que é o influenza, a gente libera, vida que volta ao normal. Todo mundo tomando os cuidados, etiqueta respiratória, usar o álcool gel, lavar as mãos. E vamos seguir a vida. E por semana em semana, a gente vai vendo. Vamos lutar muito. Vão ter dias bons, vão ter dias difíceis. Mas, com certeza, o Brasil vai sair junto dessa. Eu acho, André, se todo mundo tomar um cuidado especial consigo próprio, dá para levar a vida com normalidade. Isso. Os japoneses cuidam muito dos idosos, né, presidente? Lá não tem asilo. O filho mais velho é que cuida de pai, mãe, de avô e de avó. Então, lá eles estão conseguindo cuidar dos idosos. Quando, por exemplo, vamos terminar a aula amanhã, aí pai e mãe pegam a criança e mandam para a casa da avó, a gente está levando as crianças, que são, na maior parte das vezes, portadoras assintomáticas do vírus, para ficar dentro de casa dos idosos. Nós vamos cuidar muito de casas asilares, vamos conduzir o melhor possível e vamos passar todo mundo junto nessa. Tá ok. Tá bom, presidente? Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela oportunidade. A gente pede a Deus que esse problema logo dissipe aqui no nosso país. e a gente volte à normalidade, tá? Problemas que estamos tendo pela frente, a questão de bolsa de valores que despencam, dólar que sobe. Isso está acontecendo no mundo todo. As medidas econômicas, a equipe econômica tem tomado. Agora, não somos aquela potência que temos recurso em abundância, como os Estados Unidos, que pode socorrer com muito mais propriedade. Por exemplo, as pequenas empresas, não temos essa facilidade toda, temos um orçamento bastante engessado. mais de 93% do nosso orçamento são despesas obrigatórias, você pode remanejar muito pouca coisa. Amanhã o senhor libera 5 bi para a saúde na medida provisória. Assim, na medida provisória amanhã, 5 bilhões para a saúde, para exatamente essa questão do coronavírus aí. Isso aí. Mais uma coisa, Madero? Não, estamos juntos. Vamos cuidar do nosso presidente agora. Oito e meia tem o nosso pronunciamento. Nós queremos colaborar, reconhecemos a legitimidade dos movimentos, o pessoal sabe disso. Mas cautela e canja de galinha. Costumam dizer que o político que tem medo do povo não tem que ser político, ou vai ser o político de um mandato só. E o povo nas ruas, manifestando, como sempre se manifestou, de forma ordeira, pacífica e democrática, é o direito dele, contra ou a favor, quem quer que seja. Obviamente, da minha parte, ninguém pode atacar o parlamento, o executivo ou o judiciário. Tem pessoas que não estão de acordo com aquilo que você acha que tem que acontecer, tudo bem. Agora, as instituições em si, têm que ser preservadas. Porque nós, com o tempo, a gente vai, o povo vai depurando. O presidente não está bem. Troca o presidente. Em 2022 está aí. O legislativo, a mesma coisa. O judiciário. Eu posso indicar, se eu estiver vivo até lá, e-presidente, indicar o final desse ano, um ministro para o Supremo Tribunal Federal e outro, o ano que vem. A quem vai ser? Me desculpa aqui, a indicação é minha. Você pode ter a sua opinião, sugerir à vontade. Como vocês sugeriram, tocante ao Procurador-Geral da República, uma guerra na internet. Foi. Uma guerra. Indicamos aqui o doutor Augusto Aras. No meu entender, está fazendo um trabalho excepcional. As suas posições voltadas para a economia estão sendo excepcionais. O Tarcísio está vibrando com ele. Ele está resolvendo também, apaziguando a participação em grande parte dele, a questão de invasões de terra, em Mato Grosso do Sul, por parte de índios. Está fazendo um trabalho excepcional. Logicamente, uma coisa ou outra, a gente pode discordar. Mas paciência, assim como eu. Tem gente que não gosta de algumas decisões que eu tomo. Paciência, não posso acertar 100% do que você quer na ponta da linha. Mas a gente vai aperfeiçoando. E a indicação do Supremo é minha. Me desculpe, vocês me deram essa legitimidade. Então, com todo o respeito a você, você pode achar que deve ser o João ou a Maria. E se eu achar que tem que ser o Antônio ou a Laura, a decisão é minha. Está certo? Eu vou botar aqui, pretendo indicar alguém que vai ter que passar por uma sabatina no Senado. Não é apenas a indicação minha. Tem que indicar e tem uma sabatina no Senado que pode ser reprovado. Pode, né? Mas eu quero botar alguém no Supremo que realmente atenda os interesses da nação brasileira. Não é uma pessoa que tenha uma visão apenas. A minha visão é essa. Não, não. Não é só essa. Eu quero saber, no conjunto, o que essa pessoa pode, uma vez indo para o Supremo Tribunal Federal, representar para o Brasil como um todo. E, obviamente, como eu tenho falado, que esteja afinado comigo. Primeiro, que confie em mim também. Não vou indicar o Mandetta para o Supremo, sei que você... Não tem o conhecimento jurídico. Não tem perfil, porque não tem conhecimento jurídico. Mas se ele não confie em mim, eu não posso indicar o Mandetta para lá. Isso é simples, é lógico, óbvio. Então, vai para lá. Ele tem que ser independente? Tem. Mas não é a independência a partir do momento da sua posse, né? Ele tem que estar de acordo com os interesses da maioria da população brasileira. está a questão de... As mais variadas possíveis, né? Que atendam o interesse da maioria da população brasileira. E vai ter que confiar em mim. Se não confiar em mim, não vou confiar nele, não vou indicar ele para lá. Então, repito, quem vai indicar, se vivo ou estiver até lá, né? E com o mandato, eu vou indicar, final do ano, uma pessoa para o Supremo Tribunal Federal, que pode não ser do seu perfil. mas a indicação, me desculpa, é minha. Aí a adesão minha, a visão minha, eu quero que alguém que vá para lá que realmente represente o Brasil dentro do Supremo Tribunal Federal. Longe de dizer que os que estão lá não estão representando o Brasil. Longe disso. Eu não estou fazendo qualquer crítica ao Supremo Tribunal Federal. Quero que uma pessoa que tenha uma visão parecida com a minha e confie em mim para assumir o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado a todos e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Amanhã sai o resultado, o paciente vai estar bem. Valeu. Valeu.